No Nordeste Mineiro? Ô gente, eu vou ter que chorar hoje aqui no Balanjeirão, não tem como eu ficar do jeito. Não tem como. Você sabe o que é essa imagem que você tá vendo aí, você de casa? É que lá no Nordeste Mineiro, um estudante de 18 anos, Lamonier, olha lá, ele atiou fogo na moto de uma professora. Olha lá, isso foi em salto da divisa. Segundo a polícia, a suspeita é de que o rapaz tenha ficado insatisfeito com o atendimento na escola. Ah, não me atendeu não? Você vai ver. Fogo! É, eu não... Sinceramente, sinceramente, eu vim preparado pra dançar hoje. É, Fantônio, mas a chapa tá quente aqui, Cruz Credo. Fantônio e Peço, que conversa é essa, Fantônio? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, Nicomédias. E se eu te disser que esse cidadão de 18 anos não tem nada a ver, nem estudante do colégio, ele é. E se eu te disser que ele nem conhecia a professora, não sabe, simplesmente ele saiu da escola, o primeiro veículo que ele viu na frente dele, atiou fogo, pegou combustível, foi lá, botou fogo e deu um prejuízo pra vítima de mais de 10 mil reais. Então, fui buscar informações. A questão é a questão seguinte, esse estudante de 18 anos, ele veio de outro estado, está em processo de transferência e, ao chegar na escola, a informação junto à polícia, a informação que a polícia passou, é de que ele estava no processo de transferência e, como estava insatisfeito com a demora da análise do processo de transferência dele, ele ficou revoltado, saiu da escola e foi lá e colocou fogo nessa motocicleta, nesse veículo. Deu um prejuízo, deu um prejuízo à professora. Então, veja bem, Nicol Medes, a que nível essa situação chegou, porque o cidadão não é aluno da escola e olha, Nicol Medes, que o ano passado essa escola teve uma situação grave, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi simplesmente isso, eu vou repetir, ele simplesmente, segundo a polícia, ele ficou insatisfeito com a demora da secretaria, das autoridades, dos professores, dos funcionários desse estabelecimento de ensino, de analisar o processo de transferência dele. E aí, o que ele fez? Saiu do lado, saiu para fora da escola, primeiro veículo que ele achou à frente, tocou fogo, questão que ele foi preso, foi identificado, localizado, preso, levado para a delegacia de Jacinto, colocado à disposição da justiça. Essa foi a resposta e a polícia militar voltou à escola para poder dar uma tranquilizada, para poder dar uma segurança. Ah, mas essa escola não tem segurança? Tem segurança sim, inclusive é feito o patrulhamento escolar, só que não se pode estar presente a todo instante. Eu imagino que o situação, o cidadão fosse tomar uma atitude dessa, Nicol Medes. É, Fão Antônio, e você sabe, a maioria da nossa audiência aqui também sabe, que eu sou casado com professora, sou cunhado de professora, sou irmão de professora, sou amigo de professora. E conhecendo a realidade dos professores, seja da rede municipal, das cidades, nossa área de cobertura, seja do estado, seja de qual rede for, conhecendo a realidade dos professores, eu sei que eu não posso dizer aqui o seguinte, Fão Antônio, tem problema com pôr fogo não, o professor ganha tão bem que vai comprar outra moto amanhã. Mas a realidade não me autoriza a dizer isso, a realidade me autoriza a dizer o contrário. Eu sei da luta dos professores, que além de ganharem mal, isso é geral, tá? Mas você tá generalizando, não, nesse aspecto aí, eu vou generalizar com conhecimento de causa. O professor ganha mal, é maltratado, é mal, ou não respeitado dentro da sala de aula, não pode chamar atenção mais, tá todo mundo certo. Não pode nem aprovar mais, reprova não, porque tem um índice que nós temos que medir o índice aí, senão o município fica muito pra trás. Passa esses meninos tudo, quanto que é 3 vezes 3? Ele guita lá, 4, acertou a miserável. É o meme que tá aí, ó. Quanto que é 5 vezes 3? Ele fala, 27, acertou a miserável. Tem um meme aí, ó. Quanto que é 5 mais 5? É 8, acertou a miserável. Vai com Deus, é aprovado, nota 10. Nota 1. Você passou. Mas não pode, não pode ofender, não pode ter nada em desacordo. Nada em desacordo. O professor tem que ficar na linha, ó. Porque costuma os pais mandar pra escola, falar, vou mandar pra escola pra corrigir esse menino. Pra ver se dá jeito. Como é que é, ô, bebê? E a, deixa essa imagem aqui por enquanto, bebê, anda. Aí, Fantônia, ela parou a moto na sombra, Lamonia de Badá, vou parar aqui pra não estragar a minha moto. Quando ela volta, ó lá. Ah, é muita... Ah, sinceramente, me desculpa. Não tenho o que falar aqui, não. Eu vou chorar aqui, Fantônia. É revoltante, rapaz. E toda essa revolta, essa indignação que eu tenho aqui, eu ainda tenho que ficar olhando pra cima na espada de Damocles. Que existe uma espada de Damocles. Ler sobre isso em cima da cabeça da gente. A gente tem que pensar assim, não, não pode a autotutela. Não pode praticar a justiça própria. Tem que confiar no Estado Democrático e Direito, que isso aí vai dar tudo certo. Alguém vai ser punido e a moça vai receber uma indenização. Vamos acreditar, Fantônia.